Eu já moro em cinco países, e ele está na Sérbia agora. Sérbia. Sérbia. É, Sérbia, sei lá. O pessoal fala Sérbia aqui, né? Não sei qual é o correto. Eu nunca vou ser aquela pessoa que fala as palavras do jeito que se pronuncia no lugar, né? Não é chato, cara? Você estava assim... Tinha que ser, cara. Estou no Brasil, né? Você sabe o Sopac agora. Estou no Brasil, não. Desculpa. Eu estava vendo um quadro do Vanhoor e... Isso não acontece, de jeito nenhum. Fica parecendo babaca, né? Só um pouquinho, só de leve. Mas então, aí você se adapta, você tenta falar em português, a palavra em inglês, ou você fala um meio termo? Ah, eu falo tudo em português mesmo, cara. Que isso? Assim, só que eu não estou tentando falar alguma coisa com a galera, né? É sacanagem também se eu não tentar dar uma forcinha. Mas, geralmente, o que eu aprendo é... Obrigado, desculpa. Não que eu faça tanta besteira assim, mas é sempre bom saber, né? Obrigado, desculpa, bom dia. Até mais. Até mais. E é isso que eu aprendo, cara. E, por favor, mais batatas. Só esse, de resto, a gente vê o que a gente faz, né? Por favor, mais batatas. Por favor, mais batatas. Importante, cara. Ah, mas é legal você mostrar, pelo menos, que você está tentando, né? O pessoal sente mais que você está se preocupando e tal. Dependendo do lugar, isso faz muita diferença. Ou na França, por exemplo. Você tem que mostrar um certo respeito para a cultura deles. É verdade, principalmente na França, né? Você morou quanto tempo lá, Tiago? Foram três anos. Três anos. Eita, é tempo aí, cara. Ah, é bastante tempo. É muito legal, é muito legal. E a barriga de coração, como ficou? Oi? No Brasil tem barriga de chope, lá tem barriga de coração, né? Ah, entendi. Nossa. Cara, olha... Não comeu muito coração lá. Eu tomava bastante cerveja lá. É que tem pão em tudo, né? Não, o pão de lá é muito bom. É demais, né, cara? O pão de lá é muito gostoso. Eu sinto falta de qualquer lugar que eu vou, sinto falta do pão de lá. Como que é o rango aí em Seattle, cara? Cara, aqui parece bastante Brasil, na verdade. Comparado com a França. É muito parecido com o Brasil, é. Mas tem muita coisa da comida mexicana aqui, né? Ah, que ótimo. Do mexicano falso do Texas, né? Que não é mexicano de verdade. Tem aqueles estrelos Tex-Mex, né? Que é ribs e burrito. É. Tem bastante isso. Mas é bem parecido com o Brasil, assim. A dinâmica das coisas, como a cidade, a dinâmica da cidade, que é tudo baseado em carro, é tudo longe. É um caos. Coisas grandes. Engraçado o pessoal reclamando do trânsito aqui, né? E aí eu fico pensando, ah, vocês não sabem de nada. Não sabem de nada. Nunca vi o São Paulo. Eu tenho a impressão que você é de Curitiba. Não. De onde que você é? Sou do interior de São Paulo. Interior de São Paulo? É. Olha, sua caravana é de onde? É uma cidade chamada Botucatu. Botucatu, rapaz. Ah, sou de Bauru. Ah, sou de Bauru. Ah, foi muito pro Bauru. Ah, que legal. Ah, que legal. Que legal. Eu sou de Campinas, originalmente. Tudo ali. Todos interior. Tudo perto. Só por curiosidade, você é arquiteto formado, né? Sou arquiteto formado. Você não se formou, por acaso, na Unesp, não, né? Não, não. Eu cheguei pra estar na Unesp, mas eu escolhi fazer na USP, em São Paulo. Ah, bicho, que nossa senhora, né? A USP em São Paulo, pra arquitetura, é outro esquema, né? É, totalmente diferente, totalmente diferente das outras. E foi muito bom, assim, porque mudou muito minha vida. Ter feito faculdade lá fez uma diferença enorme. Sério? Na minha profissão hoje em dia, na minha vida, encontrei minha esposa lá, tipo, tudo. Minha vida seria completamente diferente se eu não tivesse feito faculdade. Ah, que demais, cara. Tivesse feito faculdade lá, né? Ah, entendi. A faculdade é sempre um assunto extremamente recorrente no nosso podcast. E a gente já escutou tantos pontos de vista diferentes. É tão fascinante isso, né, Marco? O pessoal pergunta muito. A gente gosta de falar sobre isso também, né? Porque o nosso público é um público que ou está entrando na faculdade, está na faculdade, ou saiu faz um tempinho aí. Que é só uma opinião dos outros, né? É um assunto ligeiramente recente. Eu vejo muita pergunta sobre a questão de se é importante ou não pra trabalhar com jogos, no que a faculdade ajuda, se precisa ou não. Então, eu vejo muita discussão sobre os dois lados, né? Tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que precisa e... E a gente está no meio. A gente fala que depende. Depende, velho. Depende da pessoa. Depende, né? É muito complicado a gente assumir, né? Que algo vai ser bom ou ruim pra uma pessoa sem conhecer o contexto dela. E meio preocupante isso aí, né? Contexto da faculdade também, o quanto você aprende ou não. Total. Eu fiz arquitetura e, teoricamente, eu não uso nada de arquitetura, mas eu não estaria trabalhando com jogos hoje se eu não fosse pela faculdade. Nossa, eu quero... Olha que louco, né? Henrique, vamos começar o podcast que eu estou... Vamos, isso aí vai ser interessante. Vamos lá. Olá, queridos marujos e marujas. E sejam muito bem-vindos a mais um IcoiCast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Thiago Vidotto. Thiago Vidotto. Hoje vai ser um odd ao Dota 2. É isso que eu queria dizer, só. Vocês jogam Dota 2? Também conhecido como o melhor jogo já feito no universo. Eu jogo. Ah, que bom. Então vocês jogam. Acho que isso é sim, Thiago. Acho que isso é um sim. Eu joguei uma vez com o World Shaker e o pessoal ficou muito bravo comigo. World Shaker, você vê como ele manja de Dota aqui. Mas você jogou online ou você jogou contra bots? Como foi, Marco? Eu não lembro. Foi com o Marco e com o César, eu nem lembro. Não, você jogou com bots, Henrique. Que eu não ia te fazer passar pelo trauma que é jogar com o player. Não, não é traumático. É só que normalmente você tem... Todo jogo você passa por uma parte de tutorial, né? Que você aprende a jogar. E se você já do nada começa a querer jogar online, eu nunca fiz isso com nenhum jogo. Já chegar e sair jogando online, sabe? Sim. É meio suicídio, né? Você vai se frustrar e vai frustrar o jogo dos outros, né? É que nem, sei lá, dirigir. Você não vai pegar um carro e sair dirigindo antes de aprender como é que faz, sabe? É verdade. Tem um ponto. Como assim? Eu joguei muito Dota, muito mesmo. Mas hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo. Eu assisto muito mais do que eu jogo. Isso eu posso te garantir. O International acabou de passar aí. A gente... Acho que você estava lá, né? Passa um bom tempo. Passa um bom tempo lá assistindo jogos. Ah, que legal. Que legal. Então, para quem não conhece, o Tiago Vidotto trabalha na Valve, né? Então, a história do Tiago, eu acompanhei um pouco de longe. Então, eu queria usar o podcast, assim, para a gente... Sei lá, Tiago. Acho que dar um contexto. Mostrar a parte mais interessante para mim. Acho que pode ser de como você se transformou de um arquiteto, né? Para chegar a trabalhar com jogos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente pode abordar hoje. Você está comentando que se você não tivesse feito arquitetura na USP, especificamente, você não estaria trabalhando com jogos, cara. Por que você fala dessa forma? O que aconteceu no meio termo, né? Uma coisa que eu falo bastante da faculdade, assim... Não sei das outras, mas pelo menos na USP, eles te forçam muito a você fazer as coisas por conta própria. Você aprender. Eles não vão chegar e te pegar pela mão e falar você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Eu lembro... Eu nunca esqueço de uma aula de história que o professor estava dando vários livros para ler e, de repente, alguém começou a reclamar. Mas, pera, não tem nenhum livro em português aqui. Tipo, várias línguas. Aí ele falou, não, mas... Você tem que saber pelo menos três línguas e o português não conta. E aí, de repente, faz tipo um tapa na cara de todo mundo. Ai, ai. Fala assim, vai aprender, se vira, sabe? Você não consegue e você está no lugar errado. Então, eu acho que foi muito legal a USP nesse sentido porque ela força as pessoas a aprenderem por conta própria e, pelo menos na parte de jogos, assim, ser autodidata, aprender por conta própria faz muita diferença. Você nunca vai ter alguém que vai te pegar pela mão e vai te ensinar como é que faz as coisas, o que você tem que fazer, porque nem todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Mesmo alguém que já está experiente, também, às vezes, sei lá, o cara pode não saber o caminho certo para ensinar alguém. Então, é muito da pessoa ir atrás e aprender. Então, eu acho que nesse quesito a USP foi muito importante para mim. Nossa, eu vejo um reflexo muito claro, então, na sua carreira, porque você foi um cara que sempre foi muito atrás das coisas, né? Que nem você estava comentando, que na USP ninguém... Você tinha que ir atrás das coisas para poder fazer, né? Para poder aprender, para poder realizar. E até no workshop do Dota, nessa questão, você foi muito atrás também, né? Você tentou meio que abrir o caminho para outras pessoas, para facilitar a vida das outras pessoas no futuro, né? Até posso comentar rapidamente aqui, que eu lembro, a primeira vez que eu vi o seu nome foi no fórum do Polycount, que você fez um apanhado de vários tutoriais que ensinava os primeiros caminhos para chegar no workshop ali da Dota. É verdade, é. E esse post, para mim, foi muito importante. Aí, eu vi ali, né, Tevidoto. Eu falei, nossa, Tevidoto... Depois que eu fui descobrir que você é brasileiro, foi uma surpresa enorme, assim, para mim, sabe? Quem é esse italiano aí? É, então... Eu via Tevidoto, nem sabia, só lia, né? Tipo, nem comentava com ninguém, mas falava, Tevidoto, esse cara, puxa, esse cara, ele compartilha o conhecimento, né? Isso é muito legal, cara. Mas essa é uma coisa que é mais importante, assim, que eu acho, pelo menos, quando você compartilha um conhecimento, quando você está ensinando alguém, você acaba aprendendo muito mais. Ah, sim. Eu acho que... Você pode aprender uma coisa, tranquilo, mas quando você tem que passar essa coisa para alguém, você acaba repensando aquilo e você percebe falhas no seu conhecimento que você não percebia antes. Você achava que conhecia a coisa e, de repente, quando você tem que explicar para alguém, pera, eu não entendo exatamente o que quer dizer esse termo, eu não sei o que isso quer dizer, tá? E aí, você acaba indo atrás e aprende muito mais. Ou como racionalizar aquilo lá, né? É. O fato de ensinar pessoas, criar tutoriais, ou mesmo compilar tutoriais, me ajudou a aprender muito e também volta de outra forma, porque pessoas que você ajuda, elas te ajudam de volta depois, né? Não tem como você ser sozinho. Você nunca vai progredir o suficiente se você tentar fazer tudo sozinho. Você sempre depende de pessoas que estão à sua volta. Você me lembra de uma frase muito legal que eu escutei uma vez, que é quem é solidário, nunca é solitário. Olha, é muito verdade isso. Muito legal essa frase, né? É, porque eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci mesmo de vocês lá do Polycount. Eu lembro o nome, assim, claramente das pessoas que na época do meu TCC, que eu estava fazendo coisas para o Dota, para mim foram muito importantes, né? Mas principalmente você e a Noxinamun também, que é uma outra artista que produz muito conteúdo para o Dota. Não sei se ela produz ainda, mas... Ainda produz. É, foram duas pessoas, assim, essenciais para mim. E eu nunca comentei, nunca conversei com essas pessoas, assim, sabe? Pô, é legal saber. É legal saber que te ajudou. Fico feliz de saber. Sim, demais. Olha aí, ó. Encontra ele, velho, ele vai jogar com um buquê de flor, assim, por exemplo. Os pontos para o Rio Santos, sabe? A gente, às vezes, cria coisas na internet, vai colocando em fóruns, vai postando e a gente nunca sabe quem a gente atinge, né? Ah, com certeza. E eu tenho certeza que até aquele compilado que você fez no Polycount deve ter ajudado muitas pessoas a realmente irem além do que eu fiz no meu TCC, né? Que o meu TCC parou ali. Mas deve ter ajudado muitas pessoas até criar uma renda extra, né? Porque eu até li em alguma entrevista que ali para o workshop do Dota tinham muitos artistas de outras empresas que se utilizavam do workshop para poder vender os seus itens e tal para poder fazer uma renda extra, né? Então, com certeza, deve ter ajudado muita gente aí. Acho que talvez seria uma boa a gente explicar o que é o workshop. Não sei se todo mundo que está ouvindo... É verdade. Sabe como ele funciona. Eu vou fazer o papel do usuário comum aqui, tá bom? O que é o workshop? O que é o workshop? É. Eu sei por causa do marco do TCC dele, mas acho que é importante contextualizar, com certeza. Ok. Bom, o workshop é uma... Basicamente, é uma maneira de você que gosta do jogo ou que gosta daquilo fazer algo para o jogo sem ser realmente um game designer, um artista, alguma coisa. Você simplesmente quer modificar alguma coisa, mais ou menos... Sei lá. Se você gosta de modificar o jogo, você pode fazer algo e você pode transformar isso numa profissão. Exatamente. Você faz armaduras para os personagens, esse tipo de coisa? É. É basicamente uma coisa que eu fazia, sei lá, desde... Eu não sei quanto tempo faz. Quake 1. Quanto tempo faz isso? Era 97. Oh, apelou, apelou, perdeu. E é uma coisa que eu gostava muito. Eu pegava o jogo, eu ficava destrinchando, eu descobri que você podia modificar o jogo, eu começava a fazer mapa, fazia skin, fazia vídeos, era muito divertido. Nossa. E era uma coisa que eu sempre fiz por hobby. Sempre, sei lá, sonhava em trabalhar com jogos, mas nunca era uma coisa assim, muito possível, sabe? Ah, nunca eu vou conseguir trabalhar com isso. Isso foi um hobby para mim... Como, né? Como, né? Não conseguia nem... Tinha internet de 15 horas por mês, como é que eu conseguia, né? Mas assim, foi uma coisa que foi muito hobby para mim, desde sempre, e de repente, assim, ah, não, eu posso fazer algo e, sei lá, entrar no jogo, sabe? O primeiro sonho era conseguir ter algo no jogo. Conseguir ter algo no jogo. Ah, sim, sim. Começou com Team Fortress, na verdade, aqui todo mundo... Quando eu descobri que tinha gente no Polycount fazendo armas por Team Fortress, eu fiquei maluco. Eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse fórum. Eu preciso conversar com essas pessoas. Eu preciso descobrir como eles fazem isso. E aí, no... Bom, continuando explicando do Workshop, você não precisa, não existe nenhum tipo de pré-requisito, você simplesmente faz alguma coisa, submete nessa plataforma, e aí passa pelo crivo da comunidade. Então, se os jogadores que veem isso, se eles gostam daquele, se eles acham que é uma ideia legal, eles votam. Bem simples, thumbs up, thumbs down, se você gosta ou não. E as coisas mais votadas, os itens mais votados, passam por um crivo da Valve. Se eles gostam, se eles acham que é uma coisa legal pro jogo, eles colocam no jogo e te dão uma porcentagem do lucro. Pra uma pessoa que trabalha, sei lá, eu sempre trabalhei, sempre tive trabalhos meio, mais ou menos, assim, de não registrado, sabe? Essa coisa. Sempre apanhando com grana. De repente, ganhar em dólares, era uma coisa assim, nossa, tipo, é a minha vida, sabe? Larga tudo, vou viver disso. Basicamente, o workshop, ele permite que você faça coisas pro jogo sem realmente ser um profissional daquela área. Então, você pode ser um arquiteto e resolver fazer coisas pro jogo. É uma facilitação da Valve e permitir que outras pessoas que não sejam contratadas da própria Valve, que eles produzam conteúdo pro seu jogo, né? É. É, basicamente não tem nenhum tipo de pessoa intermediária no meio. É você, alguém da comunidade, fazendo algo pra comunidade, se eles gostam, é isso. Sabe? Passa pelo clima da Valve e entra no jogo. E de tanto fazer essas skins, você foi lá e se tornou um funcionário da Valve. Alguns anos depois, sim. Resumiu aí uns três anos, né? Antes da gente contar a trajetória dele, antes de você falar um pouquinho da sua trajetória, eu queria saber o que você faz exatamente na Valve, assim, até onde você pode contar, não sei. Eu não sei se existe um guia pro novo funcionário da Valve, não sei se chegou a ler alguma vez, que ele explica mais ou menos como funciona a dinâmica da Valve e é bem como funciona mesmo. Que é, você não tem título, eu não sei se você já ouviu falar disso, não existe título lá. E que as mesas tem rodinhas. As mesas tem rodinhas, é. É. Mas o fato de não ter título é uma coisa que te deixa livre pra fazer, basicamente você pode fazer o que você quiser e é o que você acha que você vai ser útil. Então, Mentira. O que eu faço lá, é, eu acho que dá pra generalizar como, como ser um artista de personagens e tudo em volta disso. Então, animação, modelo, textura, efeitos especiais, esqueleto. Mas Tiago, pra você ser um artista de sucesso, você tem que ser especializado. Quantas vezes você já ouviu isso? Depende, sabe? Depende. Eles buscam, na empresa eles buscam uma pessoa que é especializada, mas, uma coisa que eu ouvi de alguém que tá lá já é, se você só sabe fazer uma coisa, você só vai ser contratado se você for um dos melhores do mundo naquilo, e a gente tiver... Oh, yeah! Porque o fato de uma pessoa que é muito especializada, que nem alguém, sei lá, um animador que vem de uma empresa grande, sabe? O cara só consegue fazer um tipo de animação. Não é nem aquela animação mais de filme, assim. Ele não vai conseguir se dar muito bem lá, porque se não tiver aquilo pra ele fazer, o que mais que ele vai fazer? Ele vai ficar enrolando, sabe? Ele pode tentar aprender outra coisa, mas, mesmo assim, o fato de ele estar acostumado a ser especializado em uma única coisa, acaba aprendendo ele, pelo menos pro sistema da Valve. Muito interessante, porque a Valve é uma empresa que eu sempre leio algumas entrevistas, e, eu não sei, é meio que, é uma lenda em volta, assim, sabe? Eu li muitas entrevistas na época, principalmente na época do TCC, e, sei lá, tem vários, eu não sei se são lendas, são mitos, mas, por exemplo, dessa parada das mesas terem rodinhas, é exatamente por esse motivo de que os projetos, eles são meio orgânicos, né? Então, se você tá afim de fazer uma outra coisa em outro projeto, você vai e faz, né? Eu já ouvi até que, na Valve, todos os funcionários fazem o suporte técnico, tipo, uma coisa assim, pelo menos, tem que dedicar, sei lá, uns 10 minutos por dia pra responder um e-mail, alguma coisa assim. Até o Gabe, que é o dono da Valve, digamos assim, é o chefão, ele é o cara que ele responde o suporte, assim, sabe? Ele vai lá e ele responde, ele tira um tempinho dele pra responder os e-mails. Eu não sei se é verdade, não sei o que é mito, o que é verdade, mas é uma empresa muito diferente, né? É, o negócio do suporte, agora a gente tem uma empresa terceirizada fazendo isso, porque, normalmente, a parte ruim da Valve é o suporte, né? Sempre a parte falha. Agora a gente tem uma empresa externa cuidando disso, eles são muito bons, assim, os tickets diminuíram bastante. Ah, que bom. Mas é, uma coisa que me ensinaram muito na Valve é o quanto o seu tempo é precioso e o quanto você tem que saber usar ele. Então, se você tá respondendo uma pessoa, não sei se seria a melhor maneira de usar o seu tempo, mas, talvez se você estivesse fazendo algo que afete um milhão de pessoas, talvez seja mais importante do que responder uma pessoa. Mas, às vezes, responder nessa uma pessoa, se é num ambiente aberto, tipo um fórum, pode resolver problemas de muitas outras pessoas. Então, é muito da questão de você avaliar o que é mais importante fazer com o seu tempo. E o negócio que você comentou das rodinhas e tal, de mudar de projeto, é realmente, como você explicou, orgânico mesmo. Que nem eu tava trabalhando, fazendo coisas no Dota pro International e eu entrei no Silt Breaker. Não sei se você ouviu falar que é um mapa customizado que foi lançado junto com o Battle Pass e eu comecei a fazer um personagem pra esse mapa. Então, eu me juntei com o pessoal que tava fazendo isso e você troca o tempo inteiro. É uma coisa, assim, super natural, você pegar a sua mesa e mudar de lugar ou simplesmente mudar o pessoal que você tá conversando normalmente. É super aberto. Que bacana. É muito interessante, né? Que diferente, né? Você tem dois cabos, é internet e energia. Você só despluga os dois, anda com a mesinha, pluga de novo. Sai virando a medida. O layout da sala é uma bagunça. Imagina que sim. É uma bagunça, é. De repente, tinha um caminho e de repente o caminho que você tá acostumado a pegar não tem mais, sabe? Porque tem mesa. Isso é bom, né? Que você não se sente, sei lá, automatizado, né? Você realmente, sei lá, tá em um ambiente diferente quase todo dia, né? É, não, rotina é uma coisa que não tem lá. Ah, que legal. Que doido isso, cara. Que interessante escutar de uma empresa lidando dessa maneira com os projetos. Isso não deixa as pessoas confusas, assim? Como que eles lidam com essa parte, com esses resquícios caóticos, assim? Cara, pô, é complicado porque nem todo mundo se adapta a esse sistema. Tem muita gente que depende de alguém, não um chefe, mas de uma certa organização do tipo, ah, faz isso, faz aquilo. uma certa direção do que tem que ser feito, né? E na Valve é uma coisa muito assim, você tem que ser proativo o suficiente pra saber o que precisa, aonde precisa e como você pode ser mais útil. Então é muito, tem uma certa pressão nesse sentido de você tem que estar se avaliando o tempo inteiro e sabendo, pensando se você tá sendo útil ou não naquele projeto. Mas também tem o lado legal de não ter chefe, que eu acho muito legal. é mais horizontal, né? Eu me tô bem com chefes. uma das maiores características que eles buscam é realmente essa proatividade é exatamente o que você fazia, né? De ir lá, buscar e fazer e produzir por conta própria, né? E de incentivar a comunidade também de certa... É, o negócio da comunidade é mais relacionado à questão de comunicação, né? Porque como a gente não tem uma uma hierarquia que vai falar o que tem sido feito, passar informação e tal, informação é muito importante lá dentro. Você precisa, sei lá, se informar do que tá acontecendo, informar outras pessoas do que você tá fazendo. Não vai ter ninguém que vai fazer isso por você. Então... Não vai ter ninguém pra te contar o que tá acontecendo na outra mesa, né? É. E saber, essa questão de lidar com a comunidade, saber como a comunidade pensa e trabalhar de uma forma que eles gostem, porque o Dota, pelo menos, é um jogo muito ligado com a comunidade. Sim, sim, sim. Com a comunidade, eles influenciam muito nas nossas decisões. Então, se você começar a colocar gente lá dentro que não tá acostumado a lidar com a comunidade, que não sabe trabalhar com eles, o jogo deixa de ser o Dota que todo mundo conhece, né? É, o Dota, originalmente, o Henrique, não sei se você sabe disso, mas originalmente era um mod de Warcraft, né? Então, ele realmente partiu da comunidade, ele surgiu da comunidade, então, tá sempre em contato com os players é algo que realmente tá na raiz do jogo, né? E é uma coisa que a comunidade tem orgulho de ser parte, sabe? Eles sabem que eles tecidem coisas, que eles são parte da produção do jogo. Que demais isso, cara! E eu acredito que quando a Valve optou por fazer o Dota 2, né? Pra trazer o Dota 2 assim, pra eles, chamar essa bronca, né? Porque com certeza não foi um projeto fácil, eles tinham muito isso em mente, né? Com certeza, absoluto aqui. Puxa, que legal. Caramba, é a primeira vez que eu escuto de uma empresa de holocracia na área de entretenimento. Que fantástico. Tô chocado ainda. O Henrique tá pasmo ainda com a Valve. É por isso que eu falei, Henrique, que a Valve é uma empresa muito à parte, assim, sabe? Não tem como você colocar ela dentro de um saquinho igual às outras empresas. Assim como eu acho, acredito que a Blizzard é uma empresa muito peculiar nas próprias decisões, né? De como eles fazem os jogos. Eu acho que a Valve também é uma outra coisa, é um outro assunto, assim, sabe? Não tem como falar de ah, as empresas de jogos, não. Existe, sei lá, a Valve, existe a Blizzard, sabe? Elas são muito particulares nos próprios sistemas, né? Elas não são iguais. Sem dúvidas. Uau. Ok. Aprendendo, viu? Olha aí. Eu sou um pouco bias, assim, que eu sou fã demais, né? Sou meio fanboy das duas empresas. Eu não reparei. Imagina, né? Talvez. Não reparei. É, eu ainda sou fã. Pra mim, eu ainda sou bias. Que legal, cara. Tiagão, então basicamente você era um fã que se tornou um colaborador, né? Você pode contar um pouco da sua trajetória pra gente? Como que você foi cair aí? Como que você caiu aí, cara? Mesas rodantes. Vou tentar resumir um pouco. Bom, como eu falei, eu gostava muito de modificar jogos desde que eu comecei a mexer com Quake. Isso foi sempre um hobby pra mim. minha vida inteira. Sempre quis trabalhar coisas, mas nunca realmente fui atrás. Nunca entendi game designer como uma profissão de verdade, sabe? Sempre uma coisa... Nunca achei que pudesse viver disso. Sim. E aí eu segui uma carreira normal, né? Fui fazer faculdade, fazer de arquitetura, que eu sempre gostei de construir coisas. E na arquitetura eu comecei a mudar a minha opinião um pouco mais voltado pra animação. Conheci minha esposa lá. É, minha esposa também gosta de animação e tal, né? Trabalho com animação. E teve uma época que eu tava... Tive uns problemas familiares e eu meio que larguei tudo, larguei faculdade, larguei tudo que eu tava fazendo. E foi um momento que eu fiquei muito tempo sozinho pensando na vida. E eu acabei decidindo que eu não gostava de arquitetura, não era o que eu queria. Arquitetura tem muita restrição no sentido de que você acaba não fazendo, acaba não utilizando tudo que você aprende na faculdade. Que você aprende uma coisa utópica e você quer fazer aquela coisa utópica. E aí quando você vai construir realmente você tem um monte de limitação do tipo... Pessoas morrendo se você errar, né? Sim. E também a questão de... É, esse é o pior de todos, mas na questão de, por exemplo, você aprende a, sei lá, como utilizar o sol pra fazer um ambiente ser mais agradável. E aí você vai construir e a construtora... Não, não, a gente só quer valorizar o terreno. Faz qualquer coisa aí, sabe? Putz, que frustrante. É, eu trabalhei numa construtora e tive uma crise nesse sentido, assim. Tipo, não, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu não moraria nesse lugar que eu projetei, sabe? É meio complicado. Nem chega a ser utópico, né? É o básico humanitário, né? Também, também. Desde o básico até o utópico. Bom, aí... É, aí eu tive esse momento que eu acabei mais pensando na vida, assim, existindo um pouco de arquitetura e resolvi focar mais em animação. Aí eu comecei... A partir disso foi... Eu trabalhava pra pagar um curso de animação que era online. Então, era trabalho, curso online, faculdade ao mesmo tempo. Tipo, mal tinha tempo de dormir. Nossa. E aí, quando eu terminei a faculdade, foi quando eu comecei a fazer coisas pro workshop. Ah, sim. E nessa época eu já era bastante... Eu já tava bastante no Polycount. Já trocava bastante informação com o pessoal. O pessoal do Dota pediu pra eu ser moderador do fórum. Porque você participava muito? É, eu ajudava todo mundo lá, né? Eu ficava ensinando as coisas como fazer e tal. Tinha uma época que eu era a única pessoa que conseguia compilar personagens dentro do jogo. Porque não tinha documentação de como fazer isso. Eu fui testando, fui tentando e... Putz! E consegui fazer. Então, eu fazia isso pros outros. Então, toda vez que alguém precisava compilar, eu ia lá, fazia. E eu comecei, em vez de fazer pra todo mundo, eu comecei a escrever como fazer e tal. Como se diz? Não seria criar tutorial. Você fazia documentação mesmo. Documentar, sim. Documentar os processos, como fazia e tal. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia documentando. E aí, acabei virando moderador do lugar e aí, comecei no workshop do Dota. Isso foi em 2012, eu acho. Uhum. É, foi quando eu terminei a faculdade. Faz um tempinho. Faz um tempinho. E aí, foram três ou quatro anos de workshop. Trabalhando somente, fazendo coisas pro workshop. E aí, um dia, eu tava na Valve e eu falei com o Gabe, eu falei que eu queria trabalhar lá. E aí, eu consegui uma entrevista. Não, peraí, você tava na Valve. Ah, tô na Valve, acontece. Vamos lá. É assim que funciona. Eu ia todo ano pro International, porque em 2013, eles convidaram os contribuintes mais... Eu lembro disso. Ah, como é que eu posso dizer? Os que mais conseguiam... Os top creators, né? Com certeza, assim, Eu não quero falar dessa forma. Eu falo por você, Tiago, porque... Obrigado, Marcos. A gente tem... É, top creator. Foi você, foi a Nuxi, né? Que é a outra... É, foram 12 artistas. Vários artistas pra participar do International como se fosse uma stream alternativa, onde eles estavam modelando coisas, recebendo feedback da comunidade, meio que em tempo real, não foi mais ou menos isso? É, então basicamente a gente ficou lá fazendo o que a gente faz normalmente, trabalhando, mas com pessoas que estavam no evento, eles vinham sentado de uma cadeira do nosso lado, eles vinham sentado e ficavam dando ideias, sugerindo coisas ou perguntando e foi muito legal. E pra quem não conhece, o International é o maior evento da Valve, eu acho que atualmente, que é o maior campeonato, o campeonato principal do Dota 2, né? Que é onde... Você vai falar que é o maior evento de esportes, pelo menos em premiação. Ah, em premiação com certeza absoluta, assim, é... Eu acho que é um assunto à parte, né? Mas é um evento muito grande, onde vão os maiores times e competem ali pelo maior prêmio de esportes do mundo, né? Todo ano tem e nesse ano especificamente você encontrou o Gabe lá, então. Você bateu o ombro dele e falou o Gabe, beleza? É, mas não foi nesse primeiro ano, não foi acho que no terceiro ano que eu tava indo. E aí eu ia todo ano pra lá, né? Porque era... Virou o evento de encontrar o pessoal, tipo, encontrar a família, né? Encontrar os amigos de todos os cantos do mundo, sei lá, encontrava com todo mundo e... Sei lá, e é o evento, né? Você sempre quer estar lá e assistir os jogos e ver o que tá acontecendo. E aí um dia eu tava lá numa das visitas, eu fui fazer várias visitas na Valve, né? porque eu era muito fã da empresa. E aí numa delas eu encontrei o Gabe e falei que eu queria trabalhar na Valve. Na moral, sim. É, eu quero trabalhar aqui. O Gabe é um cara muito acessível, Henrique. Você precisa ver alguns vídeos dele, assim, sabe? É o que nem eu comentei, ele responde e-mail da comunidade, sabe? Ele é um meio que um mito, né? Toda a parte de jogos, né? Virou até um pouco de meme, mas enfim, né? E aí eu consegui a entrevista e a entrevista é tensa, mas eu posso falar dela depois. Ah, por favor. Gostaria. E aí foi isso, isso foi em 2015, 16... Recentíssimo. É. 14? Ah, minha esposa me corrigiu. 14, 2014. Eita, nós. Aí eu vi isso levou um tempinho e aí é isso. Faz um ano, né? Que você tá trabalhando na Valve, mais ou menos. Agora, Mi, conta dessa entrevista, pelo amor de Deus. Do jeito que ele tá descrevendo a Valve, ou você fica girando numa mesa, em cima de uma mesa, ou ele chama a equipe inteira pra ficar questionando ele, né? É mais ou menos a segunda opção. É assim, eles consideram que contratar uma pessoa é uma das coisas mais importantes que você faz na empresa, então eles se focam muito nisso. Então, quando você... Tem vários estágios, né? Da entrevista. Tem entrevista por telefone, depois tem entrevista em uma entrevista curta num restaurante, alguma coisa, e tem a final, que é no dia, um dia inteiro, que você vai lá na Valve e eles... Várias equipes vão revezando pra te entrevistar. E eles colocam você... A ideia é colocar você numa situação de estresse, de coisas que você não... Colocar em situações que você não sabe fazer, ou que não é a sua área, pra ver como você reage a ela. Com você. Porque a ideia é você... Porque eles sabem as suas qualidades. Eles já pesquisaram sobre aquilo. Se você não fosse bom o suficiente pra eles, você não estaria na entrevista. Nem estaria. Então, eles querem ver... É, eles querem ver como você reage em coisas que você não sabe fazer, coisas que você não sabe fazer. Não é a sua área. Então, assim, é muito estressante. É o dia inteiro tendo entrevista, sendo julgado o tempo inteiro. Caramba, cara. Assim, mas fora isso, eles te deixam na situação no maior conforto possível. Eles te colocam num bom hotel, sabe? Você tem comida. Uma das entrevistas é no restaurante, comendo, sabe? É, é assim... Eles têm seus hábitos alimentares, né? Não, não. Isso acho que eles não jogam. Jogam o tempo inteiro, né? É, depende. Se você começar a jogar comida pro alto, sei lá, talvez... Você não come a borda da pizza, né? Ele fica bravo, assim... Demitido! Deixou comida no prato, rapaz? Cara, pior que eu na primeira entrevista dessa que foi no restaurante, todo mundo tinha terminado e eu tava lá, assim, com o meu prato intocado, porque eu não conseguia... Eu não conseguia falar, comer e, sei lá, pensar na entrevista ao mesmo tempo. Não dava. Nossa, que dó! Tava nervoso demais. E eu leguei a comida de lado, aí depois eu só comi muito rápido porque eu tava me sentindo mal pro mundo tinha acabado. Falei, não, não, vamos... Vamos terminar isso. Caramba, que ótimo, cara. Pois é, mas o legal da entrevista é que, assim, como não existe hierarquia, o pessoal que te entrevista eles não tem que reportar pra ninguém. Se eles acham que você deve ser contratado, eles vão te falar na hora. E é no mesmo dia que você recebe a resposta. Então, acaba as entrevistas, eles te chamam de novo pra sala e dão a resposta. Se eles acham que você... É, se eles acham que a primeira pessoa que entrevista, por exemplo, o primeiro grupo que entrevista não vai com a sua cara, você já tá fora. Se eles não gostaram de como você responder as perguntas, não vai com a sua cara é muito... Não é bem assim, mas... É, se eles acham que você não é tão gratuito assim. É, não é tão gratuito assim. É, se eles acham que você não é um profissional bom o suficiente, você já pode ser cortado naquele momento, sabe? Ah, não, não vamos continuar com as entrevistas. Então, meio que são várias etapas. É um pouco tenso, assim, mas eu acho que é... Pelo menos de todas as outras entrevistas que eu tive antes, o processo de entrar em empresa, esse foi o mais complicado de todos. Talvez o mais efetivo, né? Talvez o mais efetivo. Porque eu imagino, uma empresa que funciona nesses parâmetros que você está descrevendo para mim, você precisa confiar 100% na pessoa que está do teu lado. E eles confiam ao ponto de que não existe... Assim, você teoricamente tem uma quantidade de dias por ano que você tem que trabalhar, mas ninguém está checando, ninguém checa as horas que você fica lá, ninguém checa os dias que você está trabalhando, não tem nada disso, sabe? Você chega a hora que você quer, você está a hora que você quer. Então, assim... Caramba, cara. Tem que ser alguém que confia muito, assim. Mas, cara, por favor, me ajuda a entender uma coisa. Como que você meio que sabe o que precisa ser feito, assim... É isso que eu... Que não está entrando. Você tem um produtor... Existe um produtor? Existe a figura do produtor, assim? Não, não existe. O Henrique não... Caramba, ele está bugando a minha cabeça aqui. Você não tem noção. Vamos lá. Só para explicar, assim... Pelo que eu já ouvi falar, né? Existem os projetos, né? Alguém define o projeto, mas quem está produzindo esses projetos, inicialmente, não existe, né? As pessoas vão entrando nesses projetos e vão... Não existe. O projeto começa com um grupo de pessoas que resolvem fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se um grupo de pessoas acha legal... Isso aconteceu com o Portal 2, por exemplo. Fizeram o Portal 1. Várias pessoas da empresa acharam o jogo fantástico e falaram, não, a gente quer fazer o 2. E aí, logo depois que acabou a produção do 1, juntou uma equipe muito maior e a galera partiu para o Portal 2. O Dota foi assim, tchau. O Dota, até onde eu sei, várias pessoas da Valve jogavam o Dota, eram super fãs do jogo e resolveram fazer o Dota 2. Não precisaram convencer o Gabe, talvez? Não, não tem muito isso. Tanto que até nesse manual eles brincam que o Gabe é o chefe menos chefe que existe. E é bem isso, cara. Ele não vai chegar e falar não, você tem que fazer isso. Ele confia em todo mundo que está lá, o que as pessoas acharem que é certo, é certo. Interessante, porque para mim faz muito sentido, porque até rolou uma batalha judicial meio clássica na história dos jogos, Henrique, da Valve com a Blizzard. porque o Dota ele foi um jogo gerado com inicialmente com os personagens do Warcraft, entende? Então, a propriedade inicialmente era a propriedade intelectual da Blizzard. Então, eles tiveram que fazer um acordo judicial para que eles pudessem lançar a Dota 2 com os personagens daquela IP. Tanto que aí eles tiveram até que dar uma modificada. A história do Dota é muito interessante, mas é um pouco longa, não sei se compensa a gente entrar nesse assunto. mas então, para mim faz muito sentido de ter partido inicialmente de uma equipe e não de produtor, porque um produtor ali, ele falaria não, não vamos fazer isso aí é a IP da Blizzard, né? Nunca vamos mexer nisso, né? Então, eu acho que partir de um grupo de pessoas que são fãs de um jogo não, vamos fazer o Dota 2, vamos fazer isso acontecer e aí eles fizeram acontecer, para mim faz muito mais sentido do que ter um produtor falando assim, não, a nossa estratégia agora então é partir para os MOBAs. Não. Até porque os MOBAs não eram tão grandes naquela época, né? É, e a questão é que as pessoas que querem trabalhar no Dota são pessoas que jogam Dota, são pessoas que gostam, não é você está em um projeto qualquer, ah, eu tenho que fazer isso, não. Porque você quer fazer isso. Eu poderia ter ido para o Counter Strike, por exemplo, mas eu realmente gosto do Dota. Então, para mim, eu estou em casa, olha lá. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de, é praticamente minha vida, assim, eu gosto de jogar Dota, eu gosto de trabalhar com Dota. Então, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que fica nesse, não sei, nesse caso de, tipo, ah, tem que trabalhar, tem que chegar até o horário. Certo. Desculpa, minha cabeça está com um mó que você não imagina nesse momento. É muito, eu tento explicar às pessoas, é complicado mesmo. É um, eu digo que é um caos organizado. E quanto tempo você sente que demorou para se adaptar? Se você está, se sente 100% adaptado hoje também. Para mim, eu acho que foi fácil porque eu estava acostumado com esse tipo de trabalho. É muito, é quase como trabalhar freelancer, assim, na questão de que você dá os seus horários, você define as suas prioridades e você termina quando você acha que você terminou, que você terminou alguma coisa, sabe? Não vai ter ninguém falando isso. Então, é muito parecido com um trabalho freelancer. Então, e como eu também estava muito acostumado já com a comunidade, com coisas do Dota em geral, para mim foi tranquilo, assim. Mas eu vejo mais pessoas que levam um certo tempo para se acostumar com isso. Porque, por exemplo, se você chega lá e as ferramentas são diferentes, ninguém vai te ensinar a ferramenta, sabe? Você tem que ir lá e se virar. Você pode perguntar, você pode perguntar para as pessoas, você pode perguntar como faz tal coisa ou sei lá como chega em tal resultado. Mas o... Uma das motivos que eles te contrataram é porque eles não querem ter alguém para gerenciar. Eles não querem ter... Eles não querem ser chefe. Eles não gostam de ser chefe. Ninguém lá gosta de ser chefe. Então, você é um cara novo lá, se vira, sabe? Vai aprender essas coisas. E funciona muito bem, eu acho. Porque todo mundo é meio autodidata, proativo lá, então... É, deve ter esse filtro, né? E tem aquela coisa assim, ah, eu não sei fazer tal coisa, você pode pedir para alguém ou você pode ir aprender e fazer. Normalmente, as pessoas escolhem a opção, eu vou aprender e se fazer. Caramba! Então, eu pergunto para você, Thiago, eu me suponho, que você queira criar um projeto novo agora. Você está com uma ideia, mas o que você faria? Um projeto, você diz, um jogo novo? No contexto da Valve, é? Você tem que convencer outras pessoas de que a sua ideia, o seu projeto é melhor, é mais importante do que o que ele está fazendo agora. e você tem que convencer de que vale a pena a pessoa, porque é muito difícil você trabalhar em mais de um projeto. Eu queria trabalhar em mais de um, mas é muito tempo que consome, isso é impossível trabalhar em mais de um. Entendi. Então, você tem que convencer a pessoa de que a sua ideia é melhor, vale mais a pena, porque é aquela troca de tempo, né? A moeda lá é tempo, então você vai estar usando o tempo daquela pessoa naquele projeto para um outro. É. Então, tem essa questão, assim. E a equipe não é gigante, né? Então, não tem como. Como você disse, a coisa que eles mais dão valor ali é a contratação de alguém. Então, imagino que é uma equipe super enxugada que todo segundo ali é valiosíssimo. Não, é impressionante. Quando eu cheguei no Dota, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que vocês conseguem fazer tudo isso, sabe? Porque as pessoas produzem muito lá. É um absurdo, assim. A quantidade de coisa que as pessoas produzem. E aí, se você tirar uma pessoa daquele ecossistema, faz uma diferença enorme. Tanto que a gente está sempre, pelo menos, eu tento recrutar a pessoa dos outros times o tempo inteiro, assim. Sempre que eu vejo alguém, eu tento convencer a pessoa do Dota. Vem, é para o lado do Dota da força. Vem cá, cara. Porque as pessoas são muito importantes lá. Então, se você conseguiu uma pessoa, nossa, a gente conseguiu o cara para fazer isso. Nossa, que interessante. Então, fica sempre essa competição em querer convencer pessoas a entrar no seu projeto. Começar a sair mais eventos do Dota e menos do Counter-Strike, eu já sei o que aconteceu, já. Tiago foi lá e puxou dois negros do Counter-Strike, tiveram que parar de fazer evento de mod. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que ele sempre tenta me convencer a entrar no Counter-Strike. E eu penso assim, eu penso as coisas que eu estou fazendo no Dota e eu não consigo ver a validade de eu mudar para o Counter-Strike, eu não consigo comparar o quanto eu vou ser importante no Counter-Strike comparado com o quanto eu sou no Dota. Então, para mim, não vale a pena. Porque eu sei que eu sou muito mais importante no Dota do que eu seria no Counter-Strike. Não seria bom nem para as duas equipes, né? No sentido, seria maravilhoso para a equipe do Counter-Strike, só que para o Dota ia ser uma... É, o quanto o Dota perderia é muito mais do que quanto o Counter-Strike ganharia com isso. Entendi. Se você colocar na balança. Caramba, cara, que negócio doido. E nesse meio tempo, você continua fazendo coisas por fora relacionadas à arte? ou você fica 100%... Você diz trabalhos por fora ou por hobby? É, sejam coisas pessoais. Pode ser trabalhos autorais, assim, ou você realmente está ali 100% só fazendo o Dota e para você é o suficiente. Cara, eu diminuí bastante as coisas que eu estava fazendo, projetos pessoais, assim. Diminuí bastante. Não por imposição da empresa, nada, só que... Eu estou achando tão bom que agora eu trabalho em um lugar que não há em casa, que eu vou para o trabalho, eu faço minhas coisas lá e depois eu simplesmente desligo e falo, não, estou indo para casa, vou relaxar, que para mim é muito gostoso fazer isso, assim. E também como eu sinto que o meu trabalho ele é... Como seria? Rewarding. Recompensador. É, eu sinto que o meu trabalho é tão recompensador que eu não sinto a necessidade de fazer algo a mais, sabe? Eu não sinto que, tipo, ah, não, eu preciso fazer isso para poder me sentir bem. Não, para mim está ótimo, sabe? Terminei meu dia, meu dia foi válido, beleza, vou fazer qualquer outra coisa e tá bom. Que demais, cara. Eu diminuei bastante, assim, as coisas que eu estou fazendo. Eu estou fazendo mais hobbies não tanto ligado à arte, nem montando meu... Não, adotar gatinho. É, adotando gato, montando meu skate elétrico. Skate elétrico está sendo muito divertido. Sério. Que demais, cara. Colocar motor e ficar parafusando, é muito divertido. Parafusar coisa deve ser legal mesmo. É. Ah, que demais, cara. E quando você morava em Paris, você trabalhava em casa? Você morava em Paris? Workshop. Fazia em casa. E aí não tinha fim de semana, né? Não tinha fim de semana, não tinha horário. E eu fazia um negócio meio maluco, minha esposa odiava por causa disso, que eu fazia meus dias terem 26 horas. Então, eu cada dia eu ia dormir duas horas depois. Meu Deus do céu. E eu tinha uns horários malucos e era só para poder produzir mais, né? E eu não tinha fim de semana e... Sei lá, não era saudável para a gente. Você chegou a ver a Torre Eiffel alguma vez? Vi, vi de longe. Três anos em Paris e o cara não saiu para conhecer nada. Ai, caramba, cara. Que interessante. E você era meio que um nômade, então, quando você estava em Paris? Assim, meio do jeito que eu estou hoje, só que fixo em Paris? Mais ou menos, é. Eu trabalhava no notebook, então eu podia ir trabalhar em outros lugares se eu precisasse. Porque a gente foi morar na Irlanda por uns três meses, e eu levei no notebook e trabalhava de lá, sabe? Era praticamente um nômade. É um nômade, olha aí. E por que, Paris? Me conte, por que você escolheu Paris? Cara, são por vários motivos. Um, o fato da arquitetura, porque a gente estudou muita coisa de Paris. E os museus de Paris são, assim, fantásticos. E a ponto de eu quase chorar quando eu entrei no Louvre a primeira vez. Ah, é complicado. É, é muito bom. Outro que eu tinha um sonho que era estudar numa escola de animação de Paris, e minha esposa foi aceita nessa escola, era a única estrangeira na classe dela. Cara, ela estudou na Goblana? É. Ela acabou de terminar a Goblana. Caramba, parabéns. Nossa, ela é uma animadora maravilhosa. É, é muito boa. Que bacana. Aí, a gente já tem a próxima procast já. Então, e como era o meu sonho e tal, a gente falou, não, vamos, vamos pra lá, eu te ajudo no que precisar e a gente vive por lá. Como eu tava ganhando pelo workshop, dava pra fazer isso. Tipo, os trabalhos que eu tinha, os empregos que eu tinha no Brasil sem condição, né? Ah, imagina isso. Mas a gente falou, não, vamos pra lá, trabalhe à distância, sabe? A gente, a gente se vira. E foi muito legal, foi muito bom, assim. Eu acho que o fato de morar fora do país abre seus olhos, assim. Você aprende muita coisa, você aprende a tolerar melhor as pessoas, a aceitar melhor coisas que você não tá acostumado. Você percebe que você tem muito preconceito das coisas. Não sei se é a palavra correta pra isso, mas que você sem dúvida. Acha que entende das coisas sem realmente entender, sem realmente ter vivido elas. E você vira uma pessoa mais leve, você para de se preocupar com coisas pequenas, coisas que você se preocupava antes, sabe? O fato também de mudar e largar tudo pra trás é libertador na forma de que você não tá mais preso, sabe? Você deixa de se preocupar com possessão de coisas, sabe? Tanto coisas ou amigos, sabe? Você pode estar feliz de ter um amigo sem ter ele perto de você, sabe? Só por conversar com um amigo de vez em quando, sabe? Ele não precisa ser seu, sabe? É como se você fosse mais tranquilo com essas coisas. Você virou budista, então. É isso. Que demais. Eu me identifico muito com as coisas que você disse. É muito isso, né? E eu acho que uma vez que a nossa cabeça expande, ela não volta até o tamanho original dela, né? É, eu sempre brinco que pra mim é como se fosse um livro que eu virei a página e eu tô numa página nova, sabe? Eu sinto saudade, eu sinto saudade do Brasil, dos meus amigos de lá, mas a vida continua. Ah, a vida continua. A mesa tem rodinha, né? É, a mesa tem rodinha. Ainda tem meus amigos de lá que eu gosto muito, mas a gente não tem mais tanto contato como antes. Ainda bem que tem Facebook pra isso. Mas é isso, a vida continua, você vai sempre aprendendo. Eu acho que eu entraria em crise se eu voltasse pra minha cidade e fizesse a mesma coisa que eu fazia antes, sabe? Ah, não tem nem como você cogitar fazer um negócio desses, né? O lugar não te pertence mais, né? Ele foi um palco importante. Eu acho que não me pertence, mas é uma boa maneira de escrever, sabe? Eu não tenho mais, eu não sinto mais que é que é meu lugar, sabe? Eu sinto que... Uhum. Tem uma época, tem uns momentos que é meio estranho, porque você sente que você não pertence a nada. Ah, eu te entendo tanto, cara. É estranho isso. Você se sente meio perdido, assim. A minha esposa também passou por uma época, assim, que você sente que você tá... Você não tem mais pátria, você não tem mais amigos, você não tem mais família, como se, tipo, você estivesse sozinho, assim. Mas depois de um tempo... É, depois de um tempo passa e você acaba ficando mais leve. Ah, tranquilo, sabe? Quanto tempo, Tiago? Quanto tempo demora? Não é, não demora muito, não. É mais a questão de você perceber que as coisas são passageiras e é ok ser passageiro, sabe? Você não precisa ter uma coisa e pensar que ela vai durar pra sempre, sabe? Nada dura pra sempre. Você aproveita o momento, né? Você aproveita o momento, é isso. E o pequeno momento vale a pena ao invés de pensar, não, eu vou ter isso pra minha vida inteira, sabe? Não, não precisa. É meio até perigoso a gente planejar pra vida inteira, porque a vida inteira a gente não é a mesma pessoa. Sim, muda completamente. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 10 anos atrás. 10 anos. Acho que não precisa ir nem muito longe, né? Antes de entrar na Valve e agora, como que você sente que você mudou? Com relação a ter entrado na Valve, é mais a questão de que a magia que eu sentia pela Valve é diferente. O que eu sinto agora é mais... É uma coisa mais concreta, eu sinto que tem muita gente absurdamente boa lá, mas eles são humanos. E eles também são pessoas que são modestas e às vezes você fala Nossa, cara, seu trabalho é foda, cara. Não, não, pô. Seu trabalho aqui é foda, meu? E aí você fala Não, como assim? Isso não existe, sabe? Não, tem um cara lá que... O cara fazia coisas... Modelagem orgânica antes de ZBrush existir. Ele é muito, muito bom. Eu cheguei pra ele e falei Cara, seu trabalho me inspira. Eu me sinto melhor trabalhando perto de você porque eu vejo você fazendo as coisas e eu quero trabalhar mais nisso, eu quero melhorar isso. E ele falou pra mim Não, o seu trabalho que é muito bom, eu me inspiro pelo seu trabalho. E eu fiquei tipo Não, como assim? Isso não faz sentido, sabe? Vem cá, dá um abraço e vamos lá. E aí uma coisa que mudou, uma coisa que mudou bastante pra mim é que você percebe que as pessoas que não que se divulgam tanto, mas que se acham superiores às outras, elas acabam... Elas param de evoluir, assim. Elas têm um momento que quando elas se acham boas o suficiente, elas estagnam. E as pessoas que são mais modestas, que estão sempre vendo o que os outros fazem de melhor, tentando aprender, elas continuam evoluindo. E às vezes eu vejo essas pessoas lá, você fala Nossa, queria ser esse cara, sabe? Isso que eu achei muito legal da Valve, isso que me mudou bastante, perceba que você não precisa ser... Você não precisa se achar bom, você não precisa de nada. Você é só perceber a sua habilidade, o quanto ela pode melhorar, e é assim que você continua evoluindo, achando seus erros. Em outras palavras, entender qual o seu ult. É isso, Marcelo, é assim que fala. É assim que fala. Meu Deus, eu ia aqui tentando. Tô tentando... Passando de level, né? Tô tentando entrar aqui, né? Falar a língua que vocês entendam, né? Putz, que demais isso. Tiago, esse esquema aqui, tava comentando da transformação, é tão importante, né? Que até quando você para de achar que você tem onde evoluir, acho que até a vida pede um pouco de sabor, né? Porque eu acho que o sabor das coisas tá em você aprender coisas novas e melhorar, né? É, eu tive uma crise, assim, um pouco quando eu entrei na Valve, e eu tava falando com o meu pai, né? Eu falei pra ele que era o meu sonho de trabalho e tal. E ele chegou pra mim e falou E agora? Porque ele sempre... Porque eu sempre falo pra ele, né? Tipo, o que eu tô pensando em fazer, quais são os meus planos e o que eu quero fazer do futuro. E ele sempre pergunta, né? Mas e agora? E eu cheguei e eu parei. E eu falei assim, pera, eu não sei. E de repente, assim, eu senti um vazio, assim, tipo, achando que, sei lá, eu cheguei onde eu queria e de repente eu não sabia mais o que fazer. Mas aí logo depois, quando eu vi toda aquela gente lá, comecei a trabalhar com ele, você percebe que tem muito pra aprender ainda. É, então, você subiu numa montanha pra ver que tem uma outra montanha na frente, né? Tá tudo bem, eu não diria. É só que você tem... O negócio da montanha acho que é mais sério. Até tava conversando com a minha esposa no começo, assim, e eu tive muito daquela síndrome de impostor, sabe? De você chegar e falar, não, mas o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu sou um nada perto dessas pessoas. Será que eles vão me descobrir, vão me demitir? É, mas é mais ou menos assim. E aí tem uma animadora, que às vezes eu converso com ela lá, e ela tá lá, sei lá, seis anos, sete anos. E às vezes eu brinco com ela, assim, tipo, eu falo assim, ah, eu não sei por que me contrataram. Ela é, eu também, eu não sei por que me contrataram, eu sou péssimo. O que eu tô fazendo aqui? Espero que o Gabe nunca olhe pra tela do meu computador pra ver que eu não sei nada. Mas é legal, assim, ninguém tem o ego inflado lá, é super legal. Caramba, cara, que demais. Que experiência incrível, né? Nossa, deve ser fantástico, assim, cara. O Marco vai ficar sonhando com isso agora. Ah, eu sou fanboy mesmo, assumido, não tenho, tô nem aí. Eu sou... Quando você vem visitar a Valve? Nossa. Ó, recebeu o convite agora, hein? E agora, Marco? Rapaz. Agora tem que ir? Tem que ir agora. Nossa senhora, eu não sei se isso, enfim, vamos parar de fanboysice. A entrevista do Marco vai ser ele gaguejando, vai ser resumido a isso. Gaguejando, gaguejando, mas é muito louco, assim, que são, sei lá, a Valve, Blizzard, que nem eu comentei antes, são empresas que são, pra mim, assim, são sempre um ponto fora da curva, sabe? São sempre excelentes em tudo que eles fazem, então eu sou muito biased pra ficar falando deles, não... Eu tinha que estar outra pessoa aqui no meu lugar. Tem um negócio que a gente, a gente até tem uma entrada na Wiki interna sobre isso, sobre o Valve Time, que é uma coisa meio conhecida, conhecida na Valve, que a gente sempre atrasa entregas, né? Toda vez que a gente... Toda vez que a gente anuncia que a gente vai entregar alguma coisa, a gente atrasa. A gente me anuncia, né? É, então, a gente tá, cada vez a gente tá aprendendo a não dar datas, né? É. Logo. Logo. Exatamente. Tem o Dota 2, tem a Data 2, né? É. Porque a gente tem um problema no sentido de quando você acha que tá bom o suficiente. Esse é o maior problema nosso. Ah, aí vai embora, né? Nunca sabe, né? E se a gente acha que uma coisa não tá boa o suficiente, como a gente não tem investidor, nada, não tem quem controle a empresa, a gente só vai entregar quando a gente achar que tá bom. Quando você... Então, às vezes, a gente passa as datas, mas sempre voltado a fazer o melhor possível. Jogador e fã de Dota 2 é chato, hein, mano? Que é criterioso pra caramba, nunca vai tá bom, né? Mas a gente gosta deles. Caramba, cara. Não, eu digo assim que são as pessoas mais difíceis de serem agradadas, né? Porque tem que ser... Mas é muito recompensador quando dá certo. Não sei se você lembra da Stan Bar, da barra de... Como eu falo Stan? Atordoado? Pode chamar de Stan mesmo, é atordoado. Ok. Que a gente lançou e todo mundo odiou ela. Todo mundo lançou uma horrível que ocupava muito espaço Imediatamente surgiram 50 designs novos falando, ó, Valve, assim que é melhor. Então, aí a gente começou a inter... Como na Valve a gente não tem limitação pra quando a gente pode enviar os arquivos, fazer o update do Dota, então a gente, sei lá, no mesmo dia fazia uma interação, discutia lá como é que vai ser, mudava e já mandava. Já enviava pros jogadores. E a gente ficou fazendo isso e todo mundo ficou testando. Eles testavam por um dia ou dois, assim, mandavam feedback pra gente e a gente foi melhorando. E também eles começaram a fazer design, eles começaram a desenhar como eles achavam que deveria ser. E baseando nisso, chegou um momento que todo mundo chegou e falou, não, acho que tá bom. É, eu lembro disso. Mesmo os jogadores estavam assim. Eu ficava dando F5 no Reddit a todo momento pra falar, não, nossa, pior que assim é melhor mesmo. Aí dava o pivot, né, que eu mais gostava. E aí chegou uma hora que com as pessoas, com a comunidade ajudando e com a Valve mudando os designs, chegou uma hora que todo mundo falou, não, tá bom. E todo mundo se ficou feliz, sabe? Todo mundo que ajudou a sentir o parte do projeto, porque eles ajudaram a lapidar a ferramenta e chegou num resultado que seria muito melhor do que se a gente simplesmente chegasse e entregasse aquele projeto. É isso aí. Aceita. Aceita ou chora, né? Eu acho que a gente vive num momento maravilhoso, assim, lindo mesmo dos jogos em que a comunidade hoje faz realmente parte, né, de tudo. É bom e ruim, né, que nem eu comentei que a galera reclama às vezes demais, só que é muito legal, é muito interessante, é diferente, né, do que você simplesmente enfiar um produto goela abaixo das pessoas. E Dota, especificamente Dota, é um jogo que ensina uma lição muito valiosa pra vida, não só como jogo, assim, sabe? Que é, você não pode se acostumar com o que tá acontecendo agora, você sempre vai ter mudança, sabe? O jogo de hoje vai ser muito diferente do jogo de daqui três meses, sabe? Eles lançam atualizações, Henrique e galera que não conhece Dota. Eles lançam atualizações que mudam o jogo, assim, estruturalmente, né, na parte estrutural. Eles quase que refizeram Dota praticamente, assim, recentemente, né, com 7.0, que trocou tudo, o mapa mudou completamente, e um jogador de Dota não pode se acostumar e achar que vai ser assim pra sempre, né? É uma coisa que a gente tem que levar pra vida, né? A gente não é a mesma pessoa que nem você comentou, que você não é o mesmo Thiago de, sei lá, alguns meses atrás, né? A gente muda, a gente evolui. É, uma coisa que eu acho legal do Dota é que você, por mais que você ache que você é bom no jogo, você tem coisa pra aprender, né? Mesmo profissionais, eles estão nesse sistema de que você sempre tem coisa pra aprender no jogo. Então, se você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de ficar aprendendo coisas novas, Dota é um jogo perfeito pra isso. Você tá sempre aprendendo, não importa quantas mil horas de jogo você tem. Você tem sempre algo pra aprender. E sempre tem gente fuçando, descobrindo coisas diferentes. Agora mesmo, recentemente eu vi um vídeo do Eternal Envy fazendo uma parada, comprando um boost lá de inteligência pra ele poder usar o teleporte, ele vender ao mesmo tempo. Sabe? Umas coisas que faz... Que ninguém para pra pensar nisso, né? Ele fez, deve ter surgido uma ideia na hora e com certeza as pessoas vão começar a fazer isso na emergência, sabe? São coisinhas. Um milhão de interações que você pode fazer com o Dota que você também ainda não vai saber 100% do jogo, né? Ai, Dota. Gente do céu. E eu acho que esse é um dos motivos do jogo fazer tanto sucesso porque ele é um jogo vivo, né? É, é orgânico, né? Um jogo extremamente vivo. Vivo no sentido de que as coisas sempre estão mudando, sempre estão fazendo coisa nova, né? O que você acha que aconteceria, Thiago, se um dia vocês falassem então, gente, esse aqui é o Dota 2 e vai ser assim agora. E acabou. Não vamos mais atualizar. Eu acho difícil isso acontecer. Porque o Dota, o Dota mesmo, quantos anos tem o Dota? Desde que começou. Nossa. É muito longo. É uma coisa assim, é difícil pensar num fim pra ele. Porque é uma coisa assim que eu jogava quando era adolescente, assim. Fez parte da minha vida. Se acontecer isso, da Valve simplesmente parar de dar suporte pro Dota 2, sabe o que vai acontecer? A comunidade vai achar um jeito de quebrar o jogo num nível que eles vão poder modificar o jogo e criar modificações disso. Porque é um jogo gerado pela comunidade, né? É. É, mas falando pelo ponto de vista da Valve, o jogo pararia se as pessoas perdessem o interesse por ele. Se as pessoas que trabalham num jogo perdessem o interesse. Isso é uma coisa que tá longe de acontecer. A galera tá viciada. É, se você resumir ao meu espaço, por exemplo. Que eu pararia de trabalhar no Dota quando eu cansar de Dota. Eu jogo Dota a minha vida inteira. Então, pra mim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Não é tipo, ah, não, cansei, não vou fazer mais, sabe? Ah, cansei de comer, vou parar de comer. Ah, não gosto mais de água. True fan. True fan. Aí eu penso, né? O que sim, eu não acho isso, tá? Mas alguém pode dizer, nossa, mas é um jogo que é sempre a mesma coisa, só tem um cenário e blá blá blá. Aí tá bom, meu amigo. Você já assistiu um jogo de futebol? É, então. Verdade. E futebol quase não muda, né? Futebol é sempre um campo. É uma boa comparação, é. Doze pessoas de cada lado com uma bolinha que você tem que entrar na redinha. E as pessoas jogam isso há centenas de anos. E por que isso não pode enjoar? Né? E por que Dota ok enjoar e futebol não, né? Então, eu acho que esse esquema de... Como vocês definem o Dota ser um jogo de Tower Defense? Não, não é. Meu Deus. Não, não, desculpa. Deixa eu corrigir isso. Móbal. É um pega-bandeira. É um próprio gênero, assim, Henrique. Não é Tower Defense, é uma... É uma arena. Ah, como é que explica, cara? Eu não tenho que... Não, tudo eu sempre... É sempre quando eu tento explicar o jogo pra pessoas que não estão acostumadas muito com o... Eu uso... Eu começo com xadrez. É uma boa... Sempre quando eu tento explicar e eu começo com xadrez e eu falo que é como se fosse xadrez que é bem estratégico, só que cada... São cinco pessoas contra cinco pessoas. Cada um tem uma das peças principais. E existe uma batalha acontecendo, mas é um jogo de estratégia em tempo real onde posicionamento é muito importante, como no xadrez. Então, você tem que estar o tempo inteiro tentando se posicionar corretamente, fazer estratégia direito e você tem que coordenar com as pessoas pra fazer isso no melhor tempo possível. E ainda você tem que evoluir... Você tem que evoluir... Em todo jogo, você tem que ainda evoluir além dos níveis, né? A evolução clássica do RPG, que você pega um nível e melhora as suas habilidades, você tem que comprar itens pra você ficar mais forte ainda. É, mas é um jogo que sempre começa com os mesmos... a mesma chance de vitória. Tanto que você pega pessoas que são... Jogam há muito tempo esse jogo, eles sempre ficam próximos aos 50% de vitórias. É, é verdade. Porque a ideia do jogo é ser equilibrado. E todas as coisas cosméticas do jogo, armaduras, essas coisas, elas não afetam a sua habilidade de jogar. O jogo mesmo se mantém o mais justo possível pros dois lados, não importa se você tem muito mais horas de jogo, se você tem mais dinheiro pra gastar no jogo, ele sempre é justo pra todo mundo, né? E a Valve foi uma precursora nesse sentido de tornar um jogo rentável sem tornar ele pay to win, né? Que é você pagar pra ganhar das pessoas. Então, que nem o Thiago comentou, você pode comprar skins ou armaduras pro seu personagem ou, sei lá, uma arma diferente pro seu personagem e isso não vai interferir em absolutamente nada no jogo. Você não vai ficar com mais chances de ganhar da outra pessoa só porque você tem uma arma mais cara do que a outra pessoa. você pode simplesmente não ter nenhum item ou você pode simplesmente customizar o seu personagem. A Valve foi precursora disso, os famosos hats do Team Fortress, onde eles começaram a colocar uns chapéus ali, compra um chapéu diferente, aí você comprava uma roupa diferente pro seu personagem, armas diferentes e isso virou um modelo de negócio muito utilizado hoje em dia, né? E na minha opinião é o melhor modelo de negócio porque é o mais justo, né? Você não precisa necessariamente investir muita grana pra você ficar bom no jogo, né? O jogo é o mesmo pra todo mundo. É, eu não consigo jogar jogos que são desse sentido, assim, de que você precisa gastar dinheiro ou ficar grinding, né? Trabalhando mais pra conseguir itens e... Eu canso. Eu não consigo jogar eles. Eu também. Eu sempre sinto que eu tô na desvantagem porque vai ter alguém que... Ah, sempre. ...mais itens e não sei o que e eu acabo desistindo. Não, com certeza, cara. Agora, tem um gap na minha cabeça ainda. Você falou que fez arquitetura e se interessou por animação. Da onde veio essa... Como foi essa transição, cara? Cara, vinha de... De quando eu ficava trabalhando com jogos desde... De moleque. E eu gostava de animar. Eu lembro que no... No Quake você conseguia compilar os... Você podia gravar replays e você conseguia editar eles em código. Você conseguia fazer cortes, mudar a câmera. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer. No código. Não, era muito... Era muito difícil de fazer. Você compilar coisas em Perl. Você gravava a sua partida e trocava a câmera, né? Resumindo. Não, era mais juntava com pessoas online e tentava fazer, tipo, um videozinho, alguma coisa, sabe? Contar uma história. Gracinha. Ah, eu lembro disso. Cara, era muito difícil fazer. Nossa, era muito difícil fazer isso. Mas era muito legal. Sempre gostei. E eu e minha esposa, os dois gostavam de animação. A gente tinha esse... Esse interesse em comum. E eu comecei a trabalhar com animação. Eu cheguei a trabalhar pra televisão, com comerciais, que nem quando eu tive a Copa do Mundo. Eu tava trabalhando animando o Fuleco. Ah, é mesmo? Eu já trabalhava com animação antes disso, então. Ah, que bacana. E aí, passar pra jogos foi uma coisa meio natural. Gostava dos dois. Gostava de animação, de jogos. Então, teoricamente, a minha especialidade é animação. Mas... Na Valve eu faço de tudo. Inclusive café, aparentemente. Café. Não, meu café acho que não é muito bom. O pessoal... Seato é complicado, porque eles amam café aqui. Que é a cidade de café. É aqui onde começou o Starbucks. Ah, verdade. Não tem muito café. Tem tipo... Starbucks é... Você tá num Starbucks, você atravessa a rua, literalmente, tem outro. É. Ou... É. Mas o Starbucks aqui é o mais, assim... É o que mais tem, então as pessoas não vão muito, eles preferem nos outros. Então nem... Sei lá. Descendo do meu prédio, eu tenho 3, 4 lugares que em 50 metros eu consigo pegar um café. Aqueles que os caras preparam o café pra você na hora. Fica uma florzinha no topo. Porque no Brasil a gente tá acostumado, né? Café é café. Você pede um café e é aquela coisa. É aquela coisa. Porque você vai no lugar não ter café, tem 10, 15 opções. Uma diferente do outro. Você escolheu o grão, o tipo de... Não, mas é mesmo. Mas é mesmo. Legal. Você pode escolher essas coisas. Olha, demora fazer um curso de barista, hein? Pra você surpreender a galera da Valve. Vai ser difícil. Com certeza tem alguém melhor aqui, olha nisso. Com certeza. Eu sou bom em beber café, não fazer café. Caramba, cara. A gente teve um dia desse numa feirinha na Valve, eles chamaram uns produtores locais de café. Então tinha, sei lá, umas 20 pessoas fazendo café na Valve e você podia ir lá e escolher o qual você queria. Tipo, é muito bizarro. Que louco, cara. Cultura de café que é maluca. Que interessante. Nossa, aí então deve ser um ótimo lugar pra visitar. Se você gosta de café, que é um lugar ótimo. Sério. É, eu amo café. Caramba. E o índice de ataque cardíaco, como que tá aí? Acho que é tranquilo. Acho que é tranquilo. Nossa, cara. Pelo menos o pessoal que trabalha na Valve, uma das ideias da empresa é você não se estressar com coisas externas. Então, a vida é muito tranquila. Ah, no sentido de que a gente tem... Até se você quiser lavar roupa, eles lavam roupa pra você. Eles tem uma... Como assim isso? Eu quero ir pra Valve. Tem personal trainers lá, tem... Ó! É, se você tiver um filho, por exemplo, são seis meses que você tem tanto homem quanto mulher. Olha, que legal! Aí sim. Essa paternidade também. É. É uma empresa muito focada em família, em deixar a sua vida o mais tranquila possível pra você poder focar no trabalho, né? Porque imagina, você tem um filho, você volta pra trabalhar e você tá preocupado com como ele tá em casa, com a... Se a sua esposa tá sozinha ou não, sabe? Principalmente nos primeiros meses, né? Não tem como você ser um bom funcionário nessa época. Aqui se dá algum problema, sabe? Você vai começar a culpar a empresa por causa disso, vai começar... Não tem um bom resultado disso. Não tem possibilidade, né? Então pra empresa é muito mais interessante realmente deixar você tranquilo, vai com calma, depois você volta. Então eles têm almoço saudável todo dia, sabe? É muito tranquilo ser saudável e ser uma pessoa relaxada aqui. Que demais, gente! É, eu moro a dois cartões da Valve, então eu nem pego o trânsito. Pra mim, eu só... Ah, que gostoso! Que que é isso, minha gente! Que demais, Thiago! Cara, será que eles aceitam visita só pra dar uma noção de como a empresa funciona, assim? Eu quero... Eu tenho muito o que aprender com eles. Eu tô aqui... Tô imaginando aqui, cara, o universo, o mundo da imaginação da Xuxa, sabe? Onde as coisas funcionam e de um jeito totalmente diferente, totalmente... Cara, minha cabeça explodiu muito nessa conversa que a gente fez. As coisas só funcionam lá porque as pessoas que trabalham lá são pessoas que funcionam nesse sistema. São pessoas que se estão... Que conseguem trabalhar sozinhas, que não dependem dos outros, que não dependem de hierarquia. Só por causa disso que funciona. Como eles selecionam as pessoas que trabalham lá. É, eu imagino que se eles forem demitir alguém vai ser bem rápido também, né? Porque... Sim. É tipo... É super rápido. Não, é basicamente... A pessoa provavelmente não vai se sentir confortável, né? Se um grupo de pessoas acha que uma outra pessoa não tá... Não tá sendo útil pra empresa, não tá produzindo como deveria ou qualquer outra coisa, esse grupo de pessoas pode decidir mandar alguém embora. Não existe hierarquia, não precisa... E as leis daqui, acho que do estado de Washington, não sei se é dos Estados Unidos ou de Washington, que você pode mandar alguém embora sem aviso prévio. Tudo bem, a pessoa continua recebendo salário por um tempo, mas não tem essa coisa. Ah, não, vai ser mandado embora daqui a um mês. Caramba. Não. Chega um dia, pega seu café da Starbucks, Ah, se você toma Starbucks, vai embora. A sua mesa tá lá fora, né? Foi com a rodinha lá pra fora, deixando... Você esqueceu de puxar o freio de mão. O elevador não funciona, né? Por que meu cartão não tá passando? É, por que será? Amigão, acho que... É, mas a Valve... Uma curiosidade, assim, pro pessoal, que... Só pra você entender o nível da galera que trabalha na Valve, assim. A Valve contratou um economista maravilhoso, assim, pra fazer pesquisas e estudos baseados nessa economia de cosméticos, né? Que é aquela questão dos retes que eu comentei anteriormente, né? E esse economista, ele foi nomeado ministro das finanças na Grécia, só pra você ter noção, assim. Então, o nível do cara, foi dessas entrevistas com esse economista que eu conheci muito dessa questão das mesas com rodinhas. Eu vou até deixar... Ah, é verdade. Ele tinha um blog, não era? Ele fez uma entrevista pra algum podcast que eu, por acaso, achei, assim, e foi muito interessante dele comentar, né? Porque ele também, ele ficou super entusiasmado com a empresa, né? Porque é uma coisa super diferente e tal. E ele fala essas curiosidades nesses podcasts. Eu vou deixar o link na descrição do podcast pro pessoal que se interessar, que é em inglês, mas vale a pena ouvir, né? Mas esse negócio da mesa é muito legal, assim, você poder ir pra qualquer lugar que você quiser e modificar a mesa. Customizar. Customizar essa mesa. Eu tenho... Eu tô com três monitores na minha mesa agora. Nossa! E eu tenho duas cadeiras pra minha mesa. Ô, louco! Duas cadeiras? Uma pro pé? Eu tenho duas cadeiras, né? Não, uma é uma kneeling chair, é uma cadeira que você ajoelha nela. Ah! Ah, eu sei qual. É tipo de massagem, aquelas que parecem de massagem, assim. Talvez. Você ajoelha nela, você fica com a perna travada nela e ela não tem encosto pras costas. Ah, acho que eu sei qual é. E eu tenho uma que é tipo uma banqueta, que é como se fosse uma cadeira de computador, só que ela é mais alta, e ela fica na mesma altura pra eu trabalhar de pé. Então, eu só saio da cadeira e trabalho de pé quando eu quiser e depois eu volto pra cadeira. Ah, que dizem que é a forma mais ergonômica, né? Pra eu trabalhar. É muito gostoso. Mas cansa, né? Cansa. Tanto na cadeira de ajoelhar, quanto de pé. Depois de algumas horas, assim, você fala, nossa, não aguento mais. Mas aí você senta na cadeira e tudo bem. E elas tem rodinha? Só pra saber. Tem, tudo tem rodinha lá. Ah, bom. Tudo tem rodinha. Tudo tem rodinha. Você tá trabalhando, você vê a máquina de café passando atrás de você, assim, girando. Café, senhor. Mas um dia o Thiago vai pro trabalho, o prédio não tá lá, né? É, o prédio. É, o prédio. É, o prédio. É, o prédio. Cadê os caras? Mas você chega na sala, a sala tá diferente, assim, eles falam, nossa, o que aconteceu, sabe? Cadê a minha mesa? Ai, que demais, cara. Imagina a frustração do Thiago chegando na casa dele tentando mexer a mesa e não indo, assim. A minha mesa também sobe e desce, que nem a da volta. Ah, olha aí. Aí, depois, tudo tem rodinha depois que você vai pra Val, né? Ah, não, mas eu gostei tanto da mesa que eu falei, não, preciso fazer uma igual. Sério. Val e fazendo escola. Tu tem rodinha agora na sua casa, né? Que demais. Não, não tudo. Não tudo. Ai, cara, que demais. Esse papo foi incrível, cara. Foi muito esclarecedor, assim, só tenho uma última dúvida. Manda. É aquela questão, se você não quiser falar, não precisa falar. Se eu sei contar até três. Você conheceu a S-Frog? Conheci. Ai, que demais. E a Valve sabe contar até três ou não? Esse é o problema, né? Saber contar até três. Mas eu falei, né? Eu falei três, eu podia até falar dois mais um, né? Alguma coisa assim. Ah, o número desse episódio podia ser, né? Dois mais um, pronto. Fechou. Vocês têm número no episódio? Qual que é esse? Tem, nossa. Esse vai ser o 31. Podia ser o 33, hein? Henrique, vamos adiar esse podcast pra ser o 33. 33? Just for the memes. Haha. Hahaha. O que é isso? 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 Amém.